O candidato ao teste de locução, nós vamos querer mandar o sombra embora, o sombra está velho, mas o candidato, foi Manquita, Cuidado, Manquita, acho que ele caiu, ganhou de verdade, acho que ganhou, que legal, o Manquita caiu de verdade, vamos aplaudir o topo do Manquita, A gente quer que você se inscreva, bom, teste de locução, vai. Muito simples, então vamos conhecer o primeiro jogador. Alô? Alô? Quem fala? Henrique. Oi Henrique, tudo bom? Tudo. Henrique, quantos anos você tem? Sete. Sete aninhos? De onde você fala? São Paulo. São Paulo. São Paulo, capital? Nome do seu bairro, você sabe? Ok. Futuro vi. Ok. Me diz aí, você tá achando o Bodhi e Companhia legal ou demais? Legal. Legal? Legal? Você não acha que tá demais, não? Não. Chegou o Richarlison na marcação do Ramon. Rolou a bola pro Wallace, outra vez Ramon. Leandro. Leandro. O senhor fica desesperado, o time toca a bola e não chuta. O São Paulo se fecha. Conseguiu a tabela, Pênis! Teve paciência e soube trabalhar bem a bola, tabela Leandro Bido. Pênis! Pênis! Teve paciência e soube trabalhar bem a bola, tabela Leandro Bido. Teve paciência e soube trabalhar bem a bola. É bom. É bom. Mas horas de nove, não tem frio. Ah, mas colocamos uma colchada, um pedreira. Sim. Um pedreira. Com penas de ganso, não sei o que é isso. É bom. Penas de ganso, não. Plumas. Plumas. O que quer dizer penas? Não importa. Eu vendi penas de ganso, mas não importa. Penas de pitim. Pitim, Pitulim, claro, e os homens? Tirou o capacete, o show. Você devia estar usando o capacete. Me disseram que você devia estar usando o capacete. Vamos lá. Então, um puxão de orelha no show. Eu queria que você dissesse pra gente qual foi a situação que você encontrou com o Edu Bernardes, o nosso cinegrafista, ao chegar hoje a IA Trípoli. Tá. Vamos que vamos, a princesa. Vamos lá. A princesa, a princesa, ó. Que bom. Alô! Alô? Quem fala? Ana Flávia. Ana Flávia, tudo bem com você, Ana Flávia? Tudo. Jante, cê fala, Ana Flávia? Do buraco do seu cu. Seu viadinho. Neste sábado, Odo Ruro! Més, vai enfrentar os seus maiores inimigos na luta contra o... Tchau, tchau. Més, vai enfrentar os seus maiores inimigos na luta contra o... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma